Pra que a bola não entre com tanta facilidade ali no Igor. E aí quando a bola entrar as linhas estão mais próximas, né? Olha o chute, a bola parte no Duda Belo e entra! Gol! Gol, Juventude! Abrindo o placar, a equipe de Dourados. O chute cruzado do Joãozinho. A bola bateu ali no goleirão Kelvin. Não conseguiu afastar a defesa da Sueva com o Duda Belo. E a bola entrou. Abre o placar, o Juventude. Um para o Juventude, zero para a Sueva. Bola rolada, recuperação do Maninho. Bola fica viva, abertura na direita. Olha o cruzamento no segundo pau. Gol! Gol! Gol do Juventude! É mais um da equipe do Mato Grosso do Sul. Saiu na cobrança de falta. Equipe do Juventude ficou com a bola, o cruzamento no segundo pau. Apareceu ele, Riquelme, para fazer o segundo do Juventude. Dois para o Juventude, zero para a Sueva. Riquelme! A jogada ensaiada, né? Vamos escutar o Murruga. Esse dia, acabamos tomando o segundo gol. De novo o gol do Riquelme para você, o Murruga parou o jogo. Vamos ouvir o técnico da Sueva. A gente começou a construir ataque no jogo de pivô, mas só que não pode a bola entrar no pivô. Gol da Sueva! Gol da Assoeva! Boni! Subiu a marcação, a Sueva. Apertou, a bola sobrou para o Boni. Aí ele estofa a rede. Comemora a Boni, comemora a Sueva. O primeiro gol da equipe da casa. Dois para o Juventude, um para a Sueva. Boni! Ali o Valdinho foi muito malandro, né? Porque o Joãozinho, quando vai conduzir a bola, o Valdinho já está na direção da condução do Joãozinho. E aí acaba roubando a bola na dividida. Sabe, um toque de cabeça. Opa! Canetinha bonita! Pedrinho abriu na esquerda, vai vir, então empate! Gol! Um golaço da Sueva! Começou com a caneta do Pedrinho. Ó, op! Vai pra onde? Pedrinho! Meteu uma caneta ali no Joãozinho, abriu na esquerda o cruzamento pra Valdinho completar. É golaço da Sueva! Vibra, torcida! Febre amarela! Dois para a Sueva, dois para o Juventude. Que golaço! Valdinho! Agora o Valdinho apareceu sozinho no segundo pau, né? Bola do Pedrinho pro Ian Lucas, Ian Lucas pro Valdinho. E um golaço, né? A jogada nessa formação da equipe do Juventude, né? Tem jogadores com mais facilidade de drible, né? O Lucas Freitas. Olha a bola, sobrou! Gol! Gol do Juventude! Vol da frente, equipe! Do Mato Grosso do Sul saiu no goleado a Sueva. Aí o Juventude não perdoou. Foi espeto demais o Riquelme. Roubou a bola e tocou pro fundo do gol. Três para o Juventude, dois para a Sueva. Riquelme! Riquelme muito bem, né? Bem na pressão. Como a gente tinha falado, essa primeira formação da equipe do Juventude é uma formação que pressionou, né? Olha a chegada da equipe do Juventude. Então, o chute! Gol! Gol! Gol do Juventude! Jogada bonita, hein? Jogada bem trabalhada. Você viu o chute em cima da marcação. A bola sobrou. Um chute cruzado. Tava lá pra conferir no segundo pau. O Du! Quatro para a equipe do Juventude. Dois a Sueva. Du! Mais uma vez um chute cruzado, né, Gui? A gente tem falado isso aqui bastante desde o início da transmissão. E a gente vê a facilidade do Lucas Freitas, né? Um jogador ambidestro, né? Agora caiu do outro lado. Ameaçou o chute de esquerda. Pisa a bola pra direita. E encontra o Du, que acompanha o jogador até o final só pra empurrar a bola. O Juventude abre, mais uma vez, dois gols de diferença no marcador. A equipe tá tão baixa e tão fechada. Abertura na direita. Essa bola passou e vai pro gol! Gol! Da Sueva! O terceiro gol da equipe de Venâncio Ares. Teve paciência, trabalhou. Kelvin fez abertura. E o toque pro fundo do gol do Pedrinho. Bola desviou e entrou o Pedrinho. Quatro, Juventude. Três, a Sueva. Pedrinho! Bola no canto baixo ali do bigode, né? Mas aquilo que a gente falou, a Sueva traz o Kiowa pra abrir outro tipo de espaço. E aí o Chico que tava marcando aqui. A Sueva agora com o goleiro linha, hein? Valdinho. Abriu na esquerda. Passe no fundo. Roda a bola a equipe da Sueva. Valdinho, cruzamento, direto nas mãos do bigode. Tá sem goleiro! Gol! No Juventude! É gol de goleiro! Bigode! O risco do goleiro linha na equipe da Sueva. Mas com o goleiro linha você não pode errar. Entregou nas mãos do bigode a equipe da Sueva. O bigode foi sagaz. Viu que tava sem goleiro, mandou direto pro gol. Quinto gol do Juventude. Cinco, Juventude! Três, a Sueva. É gol de goleiro, é gol do bigode! É, essa bola do Pedrinho aqui, Gui, quando a bola vem no fundo, essa bola não pode ir no primeiro pau. Porque o primeiro pau é onde o goleiro vai fechar, né? A bola tem que ir lá no segundo. E aí o bigode que tá com muita moral, né? Fez ótimas defesas. Ainda pegou a bola no ninguém pra atrapalhar o bigode. Acabou batendo livre, fazendo o quinto gol pra equipe do Juventude. Pra terminar o jogo. Quinto, quatro gol. A equipe da Sueva pintou um chute. A bola vai pra fora. Não, não poderia colocar essa bola mais pra frente, né? A bola veio... Olha o sexto. Pra matar o jogo! Goool do Juventude! Riquelme! Pra decretar a vitória da equipe de Dourados. E que vitória da equipe do Juventude! Com o goleiro linha, chute. Do Lima, ele isolou. Olha como o bigode foi esperto, hein? Já pegou a bola, jogou lá na frente. Pro Riquelme! Ele deu uma casquinha na bola. O suficiente pra ela entrar e decretar a vitória do Juventude. Hat-trick do Riquelme, hein? Três gols nele. Seis, Juventude. Três, a Sueva. Ah, Boni! Seis, Juventude. Quatro, a Sueva. Ó, Boni. Foi passando ali, ó. De fininho, nas costas da defesa. Um belíssimo passe do Ian Lucas. E o Boni, bota lá dentro. É, o Gui Salada que tava fazendo a bola, a marca só deu uma relaxadinha agora, né? Ficou ali na primeira linha. Mas como tomou o sexto gol ali, a equipe da Sueva, fica difícil colocar uma pressão no final. O jogo vai terminar, o Juventude vai vencer. E é fim de jogo! Grande vitória da equipe de Dourados, Mato Grosso do Sul. Seis para o Juventude. Quatro para a Sueva. O Juventude conquista três pontos importantíssimos. Fora de casa, Paulinho japonês. Grandíssima partida da equipe do Juventude, né? Atacou com eficiência, soube sofrer, né? Porque foi pressionado bastante tempo. O Lucas Chioro foi muito feliz também nas trocas, né? Nos momentos certos ali, principalmente no segundo tempo, quando a equipe tava muito pressionada, já colocou o seu quarteto que deu mais volume de jogo, que tinha mais ataque. E aí conseguiu se segurar. E foi ampliando o marcador pouco a pouco. A equipe do A Sueva, né? Teve que colocar o goleiro linha. Sofreu dois gols, né? Com essa situação do goleiro linha. Com um gol do bigode, e outro uma assistência pro Riquelme. Parabéns à equipe do Juventude. Fez uma grande partida, conquistando sua segunda vitória, né? Fora de casa, contra duas equipes muito fortes. Tchau, tchau. Obrigado.